Num relacionamento gay, sempre tem um que faz o papel da mulher, né? Olá, olha só, a gente tá recebendo hoje o Caio Brai. Oi galera, tudo bem? Tudo bom. E a gente vai desmistificar as merdas que as pessoas falam sobre gays. Basicamente é isso. O tempo inteiro. Desde 1987, que é quando eu comecei a respirar nesse planeta. Primeira coisa, todo gay no fundo, no fundo, quer ser uma mulher. Às vezes a pessoa vê que você é um homem, ficando contra um homem, e ela pensa, Não, então isso aí, quem que faz? Uma mulher, então. Ele tá querendo ser mulher? As pessoas, pra dizer que ser gay é errado e que a gente vai pro inferno, falam o quê? Não, tá escrito na Bíblia que se um homem deitar com outro homem, como se fosse uma mulher. Aí eu penso, você deita com outro homem, como se fosse uma mulher? Eu deito, você não pode. Não somos dois homens e tá tudo bem, me parece super natural. Então assim, essa frase é o quê? Nada. Nada. Pare de falar. Num relacionamento gay, sempre tem um que faz o papel da mulher. Pergunta número um, o que é o papel da mulher? Opa, já começamos aí. O que é o papel da mulher? Exato, porque, né? É o quê? É o papel de subserviência? Então você não respeita as mulheres nem os gays, né? É uma frase de duplo preconceito. Tem mais coisa pra gente curar aí do que a homofobia da pessoa. Com certeza. Segundo, se são dois homens juntos, amor, são dois homens juntos, não tem mulher. Não tem mulher. É a dificuldade, não tem mulher. São dois homens, pronto. Aí você olha e fala, quem é a mulher da relação? Ninguém. E também, se um homem gay é passivo, não significa que ele seja uma mulher. Nem que ele queira ser uma mulher, nem que ele esteja fingindo que ele é uma mulher. Ele é apenas um homem gay passivo, que está transando com um homem gay ativo. E essa química é maravilhosa. Delicioso. É ótimo, gente. Então assim, isso é de um preconceito 360. É muito ruim essa frase, é muito ruim mesmo. Última coisa, e a mais tensa, é uma frase do nosso querido senhor Marco Feliciano, que é, a AIDS é o câncer gay. Eu peguei essa frase porque, é lógico, é uma frase de um cara, não é um pensamento que todo mundo tem. Porém, uma coisa que as pessoas fazem ainda hoje é uma ligação entre a homossexualidade e todas as DSTs, como se a gente fosse os donos das DSTs. Eu acho que o vírus, ele não é capaz de reproduzir o preconceito de um pastor, né? Na realidade, o vírus não tem essa elaboração intelectual pra... Ai, não, acho que os viados, então vamos ali nos viados. E não vamos no hétero, não. O vírus não tem essa tecnologia, não, amor. Dá pra entender que nos anos 80, final dos anos 70, quando a AIDS apareceu, ela apareceu principalmente pelo grupo que era mais marginalizado, ou seja, os prostitutos, moradores de rua, os gays que naquela época estavam todos juntos porque era totalmente marginalizado. Só que assim, a gente tá falando de 1980. 1980, 38 anos depois, já deu tempo suficiente pra gente entender que assim, doença não escolhe sexualidade, entendeu? Os vírus não escolhem. Então todos nós temos que cuidar disso. A partir de onde você tem uma vida sexual ativa, amor, as doenças podem vir junto. Não use o seu preconceito de não, isso é coisa de gay pra não usar camisinha, não. Amor. E é isso. É isso, né? Olha só, a gente só selecionou algumas assim, porque a gente ouve tanto que a gente podia ficar aqui assim, ó. Ai, já que a gente é tão gay assim, vamos fazer uma manicure, um negócio assim. Porque agora? É, ai, porque sei lá. Ai, vamos falar de novela? Diz que me ama quando bebe. Vamos no show do Pablo Vittar, ser viado. Ai, vamos ser viado pra sempre. Obrigado, Caio. É, palma no seu cu. Eu, hein, deixa aí, que mais.